Aí galera, esse equipamento pode ser seu, é só você comprar É o seguinte, eu vou me desfazer da minha criação Não fui eu que inventei né cara, mas eu sei que eu popularizei esse sisteminha aqui E eu tô com dificuldade de ficar carregando o piso, minha esposa tá meio fodida Então eu vou ter que, eu peguei um negócio mais leve De um amigo que produz menos, então eu vou vender esse aqui Vou vender meu equipamento inteiro, do jeito que ele tá, do jeito que ele é E, então vamos lá ó, panela número 45, 68 litros Resistência de 5 mil watts, poço termométrico É, pescador, marcadinho aqui, 68 litros O cesto com fundo falso removível, fundo falso campeão, também em aço inox Esse espargearme de altura regulável aqui, todo em aço inox O fundo falso e o espargearme são 305 As panelas são inox 201 É, válvula tripartida aqui, todos com engate canlock, todos os engates canlock Vai meu chiller de contra fluxo, também cobre Com as mangueiras, ele encaixa aqui ó, na bombinha Bombinha 15R, com um sisteminha de válvula Durante a mostura você controla o fluxo que vai lá pros espargearme por aqui A hora que terminar a mostura, a fervura, o caralho, você fecha Abre essa válvula aqui E ele vai pro contra fluxo Bombinha 15R, cabecinha lá de inox Vai cobre o stand também Todo montadinho Com a catraca Control beer A ligaçãozinha aqui atrás Que vai ligado no control beer E você leva de brinde Esse sistema pra oxigenar o mostro Pedrinha de inox Mangueirinha Bombinha Bombinha da hora, grande Filtro bacteriológico E também vai esse PHmetro Isso vai de brinde Pra você que adquirir o equipamento Ok? Ah, e lógico né cara Toda cerveja começa com uma água filtrada e declorada Então você vai receber também esse Filtro bitelo aqui Que tem um filtro de polietileno E um carvão ativado Enorme, grandão Pra você já começar a fazer a cerveja completa Ou seja, cara Você tem o equipamento inteiro aqui O filtro Panela de mostura Cesto Controlador Bril stand Bombinha pra recirculação Shiller de contra-fluxo Todas as mangueiras e conexões Não vão fazer ligada ali Esse dispositivo pra içar O cesto de grãos A única coisa que não vai É a minha caixa de energia Que eu ainda vou usá-la E você leva lá o kit pra herar seu mosto Composto pela bombinha A pedra de inox E o filtro bacteriológico Ok? Deixa eu ligar o equipamento Pra vocês verem o funcionamento Coloquei um pouco da água aqui Até a hora que termina Liga a bomba Desliga a bomba Mantenha a resistência Ligando e desligando Então é um equipamento Bem versátil Que automatiza E é muito, muito bacana Essa panela Eu faço nela Entre 25 Até 55 litros Acredito que se Se você tiver um pouquinho De coragem Faz até 60 litros De cerveja Um mínimo de 25 E o máximo que eu já fiz Foi 55 Porque eu tenho fermentador De 50 litros Então O máximo que eu faço É 45 Uma vez eu fiz um pouco mais Dividi no fermentador E em balde Mas Dá pra fazer cerveja Pra caramba Bom Vou Só mostrar rapidinho aqui Tô no manual Não tô no modo automático Então vou ligar a bomba Pra vocês verem Como que é o negócio Ligou a bomba Ela sai aqui Por essa torneira Entra na Na bombinha aqui A válvula Tá virada lá pra trás Ela vem pro Pro nosso amigo Sparge Army aqui Esse Sparge Army Ele regula a altura Dependendo da altura Da cama de grãos Você pode subir E descer ele E fica aí Recirculando O Ardbeer Quando ele tá funcionando A resistência Posso ligar aqui agora Acende essa luzinha Ele vai esquentando a água Apagou aqui Ele vai apagando a água Quando você terminar Quando você terminar a mostura Tira os maltes E tal Tem esse dispositivo aqui Que você com o auxílio da catraca Você remove os maltes Dependendo do peso É bom usar a catraquinha Você remove os maltes Faz o repul E então Você Liga A conexão de água No chiller de contra fluxo Eu não liguei aqui Pra não fazer sujeira Mas eu reaproveito Essa água Eu jogo ela na cisterna A água gelada Entra por aqui E sai quente lá por cima O mosto quente Entra por lá E sai frio aqui Aqui por baixo Por isso chama Chiller de contra fluxo Ele é mais eficiente Por causa disso Bom você terminou a mostura Você A fervura Desculpa Você fecha essa válvula Agora nós vamos fazer sujeira Vou deixar a mangueira Pro lado de lá Porque vai molhar tudo ali Você fecha a válvula ali E abre essa daqui Olha lá Aí você tira o mosto E joga no fermentador Você regula esse fluxo aí Então é isso aí galera Tô vendendo a minha Minha criação Meu Equipamentinho do coração Mas Pra mim deu Eu não posso mais usar ele No link Aí na descrição Tá as principais características Do equipamento O link Lá pro mercado livre Eu vou colocar anunciado lá Você pode usar o mercado pago Parcelar Eu não envio Porque eu não tenho tempo De atrai transportador Então tem que retirar Aqui em São Paulo Eu vou deixar o CEP lá Se vocês quiserem calcular frete Não sei o que É pesado É volumoso Então Eu não vou enviar Me desculpe Quem tiver interesse Tem que me retirar aqui em casa A gente toma uma Né Pra comemorar Esse vídeo tem intenção De anunciar o equipamento Eu não vou ensinar a fazer Ensinar a fazer Eu já fiz aí Nos outros vídeos Isso aqui Tudo que eu fiz Tá lá Tá nos vídeos aí Atrás Vocês sabem Tá tudo aí Como é que eu fiz Como é que eu não fiz Então se você Não Se você tiver paciência E disposição E um pouquinho de habilidade Pra fazer um desses Como eu fiz Você tem todas as condições De fazer Tá aí no meu canal Tem todas as instruções Pra você fazer esse equipamento Se você quer um equipamento Prontinho Montado Faz até 55 60 litros De inox Com chile Com filtro Com piaganto Com sisteminha Pra herar o seu gosto Clica no link Lá e compra Porque é só esse que tem Ah vai o Bill Stent Também né O Bill Stent Também vai junto É Eu tenho o perfil dele Do Bill Smith Também vou enviar Pro comprador aí Beleza É Fui Quem quiser Clica lá E pergunte lá Um abraço Até mais Tchau Tchau Tchau